E vamos para a apresentação oficial do Corneio Vente na coluna principal do circuito Tarrant. Uma luta na categoria peso leve, até 70 quilos, de 3 rounds, de 5 minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corneio Azul. O lutador com uma vitória, nenhuma derrota, 21 anos, 1,74 metros de altura. Pesou 70 quilos, 100 gramas, da equipe Santa Maria Talti, da cidade de São José dos Mancos, São Paulo, Lucas Mariana Assina. E o seu adversário, no Corneio Tarrant. O lutador com uma vitória, 10 derrotas, 32 anos, 1,74 metros de altura. Pesou 71 quilos, 400 gramas. A equipe de Nicolai MMA, da cidade de Campinas, São Paulo, Camargo de Galerina. O lutador com uma vitória. Aplausos 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 a vida de todos os lados do país. Da primeira vez que vamos ao lado, o PCG, a gente se vê no que não é, o PCG, o PCG. E o PCG, o PCG, o PCG. O PCG, o PCG, o PCG, o PCG, o PCG, o PCG.